Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira, esse nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja a raiz agradecendo o carinho e audiência de todos vocês e hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia do cantinho do Tonico e Tinoco com Zeca Pérez contando mais um pouquinho da história da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos a dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco é com você Zeca Pérez Alô gente e amiga aqui do nosso Recanto Caipira boa noite a todos os nossos queridos amigos que esperam toda semana a nossa coluna boa noite Sandra Cristina Peripato ou você que estiver nos vendo aí em qualquer outro tempo e espaço aquele abraço do Zeca Pérez, do Tonico, do Tinoco da Rádio Sucesso FM de Iracemápolis onde eu estou lá diariamente das 10h até meio-dia e aos domingos das 8h às 9h e depois das 11h ao meio-dia com o Na Beira da Tunha mas essa semana o que foi notícia é a volta às aulas depois aí do Carnaval, depois aí do Ano Novo, depois de tanta festa que o Brasil parece que é uma bacia, né, de festa toda hora tem festa, daqui a pouco tem aí a Páscoa, daqui a pouco tem São João e assim a gente vai caminhando então a volta às aulas semana foi um assunto de todos os pais, as crianças que foram pela primeira vez, outros que já estavam com saudade enfim, volta às aulas então hoje aqui no nosso Cantinho da Saudade está mandando um abraço a todos os professores e professoras diretoras, diretores de escola, auxiliares, pessoal aí que faz a merenda aquele abraço, se você é uma dessas pessoas gratidão, gratidão por tudo que você faz pelo nosso povo e já fez também mas vamos voltar no tempo, lá em 1925, 1926, 1927 naquela época eram escolas rurais e segundo o Tinoco me contava a sala, em cada parede da sala tinha uma lousa então aqui é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano e as cadeiras viradas com a cada lousa e conforme o aluno ia aprendendo um pouco mais, ele ia passando de ano mas isso no mesmo ano, sem esperar terminar ano não quando via que a criança estava sabendo mais passava para outra cadeira, para outra lousa para aprender um pouco mais e assim foi que o Tonico como eu já falei aqui ele sempre foi mais estudioso sempre gostou de leitura e foi assim que ele aprendeu muito rápido e logo ele já chegou no quarto ano que é a quarta parede e ele já foi dispensado da escola ao contrário do Tinoco o Tinoco não conseguiu sair da primeira parede não o Tinoco era muito bagunceiro, muito arteiro e, por fim, o Tinoco, para ensinar os irmãos e também os amigos ali da colônia o Tinoco começou a dar aula à noite e o que ele cobrava era um litro de querosene para manter as lamparinas acesa para ele poder ensinar só que ali o pessoal muito pobre, ele também, né mas ele, a maioria, não pagava o querosene mas mesmo assim ele se esforçava muito em ensinar a cada pessoa que o procurasse e foi assim que o Tinoco aprendeu todos os meus tios, tias todos eles foram educados pelo nosso querido João Salvador Pérez o Tonico então nessa volta às aulas hoje em dia nós temos aí salas separadas temos séries separadas o que faz parte da nossa organização de educação nacional mas naquela época não era bem assim o Tinoco, como eu falei, ele era muito disperso, muito bagunceiro e geralmente ele ficava de cacique na escola porque ele era muito arteiro mas a gente avançando um pouquinho aí na história do Tonico Tinoco principalmente o Tinoco por volta de 2003, 2004 nós tínhamos um amigo que trabalhava num colégio ali perto de casa e de tanto ele escutava as histórias do Tinoco e esse amigo nosso era professor de história ele convidou o Tinoco pra dar uma aula junto com ele e o Tinoco falou é um aqui que eu preparo já ficou pensando e esse nosso amigo falou não, não precisa preparar nada você chega lá a história que você contar que passou no Brasil eu vou saber e vou vou cumprimentar essa história esse nosso amigo chamado Zé Horta o colégio é o Santa Amélia ali na Moca e o Tinoco ficou naquela aula especial ele ficou mais de um ano depois junto com o Zé Horta e toda vez era assim não era pra ele elaborar era pra chegar lá e contar as histórias que ele tinha vivido como em 1929 quando teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o preço do café foi a zero e muitos fazendeiros aqui no Brasil tacaram fogo nas suas roças de café nas suas plantações de café porque não valia mais nada e o Tinoco com apenas nove anos se exigiu a classe e falou que não sabia por quê porque estava pegando fogo em tudo aquilo porque era ali que ele e a família tiravam o sustento e que foram épocas muito difíceis que vieram depois e que em outras plantações não podia plantar nada a não ser aquilo que o patrão mandasse e foi assim que o Zé Horta completou a aula falando dessa quebra da Bolsa de Valores de 1929 e deu né deu uma liga deu uma liga muito deu uma liga muito importante e e assim toda toda semana era assim e o fato mais importante quando chegou no final desse ano é aquela classe era o terceiro terceiro ano segundo terceiro ano já no colegial e teve muitos que iam fazer treino para 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 o vestibular e justamente naquele ano é caiu uma questão dessa que o tinha levantado e que o Zé Horta complementou dentro da história do Brasil e aquele aluno é que ele só foi fazer um treino na faculdade só foi ver como que era fazer um vestibular eu lembro eu lembro que no final do ano que teve aquela confraternização de alunos e professores ele veio agradecer ao Tinoco por contar aquela história é e ele ter acertado a questão por causa do Tinoco mas falando um pouco ainda das escolas de antigamente o Tinoco como eu falei é o mais bagunceiro ele falou que certa vez num num no recreio parou um caminhãozinho e estava cheio de garrafinha em cima e ele subiu no caminhãozinho e foi jogando ele pensou que era refrigerante água não tinha nem ideia do que fosse e ele deixou todos os amiguinhos bebados que era era pinha e quando a professora chegou todos os alunos estavam sonolentos e o Tinoco foi colocado em castigo mais uma vez e a classe dispensada porque não tinha condições de ter aula mais naquele dia mas fora isso coisa de criança é uma arte né hoje em dia nem tem mais condições de acontecer isso né então eu venho aqui Sandra e amigos é aqui do nosso rei canto caipira no cantinho da saudade do Tinoco saudar aos alunos é seja primário é em outras séries você que está indo para a faculdade está assistindo aí lembra do Tinoco dando aula você vai você vai sempre é se lembrar dessa história tá bom tem muita história que eu vi na classe do pombo correio um monte e aí o Zé Horta já saudoso um grande amigo do Zeca Pérez do Tinoco sempre complementava e às vezes quando não era bem aquilo porque imagina a 90 atrás na roça a vida era bem diferente do que é hoje um jornal demorava dois meses para chegar lá hoje você quer saber uma notícia você abre o celular e coloca lá no Google aparece tudo que está acontecendo né mas gente eu fico por aqui uma feliz semana a todos Deus nos abençoe nos guarde está chegando aí mais um fim de semana aqui está chovendo um pouquinho a paçoca está ali quietinha hoje ela ela está sossegada né e eu fico por aqui tá bom um beijo a todos Rádio Sucesso FM de Iracemápolis tem o nosso aplicativo das 10 ao meio-dia das 11 das 10 às 11 com o padre Reginaldo Manzotti onde eu fico na mesa e faço só a locução de comerciais e recebendo os pedidos aí que o pessoal faz aí sim das 11 ao meio-dia tem Zaca Pérez para a gente tocar e dar notícia leve nada de notícia triste tem que também ter uma vida mais mais feliz merecemos tá bom gente um beijo para vocês até semana que vem tchau este é o Hora da Saudade Recanto Caipira o nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz e hoje curtimos aí o cantinho do Tonico e Tinoco com Zeca Pérez contando mais um pouquinho da história da dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco e eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho e audiência de todos vocês prometendo voltar amanhã neste mesmo horário neste mesmo canal para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira até lá um grande abraço a todos apresentamos Recanto Caipira a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Recanto Caipira